A cama é o melhor lugar para recarregar as energias, descansar e relaxar. E como um dos móveis mais importantes da casa, ela precisa ser convidativa e aconchegante. E pra isso, você precisa ter um acessório muito importante, a cabeceira. E no vídeo de hoje eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre cabeceiras pra que você aposte na peça ideal pra complementar a sua cama. E solta a vinheta! E aí, o informe e Jéssica Navarra aqui em mais um vídeo pra mostrar pra vocês mais um tema da decoração. Você está pensando em mudar a decoração do seu quarto? Acha que está faltando alguma coisa nele? Então temos um assunto bem importante pra falar nesse vídeo. Cabeceiras de cama. A cabeceira da cama vai além de item decorativo do quarto. Ela serve pra proteger as costas pra quem gosta de ler um livro sentado na cama ou até mesmo assistir TV. Pode ser também o centro das atenções do quarto ou até mesmo pode complementar a decoração. Apesar de não ser um item obrigatório, a cabeceira traz o conforto que todo quarto precisa. Antigamente, escolher uma cabeceira da cama não era algo tão pertinente assim, já que as mesmas já vinham embutidas na cama. Mas hoje em dia, com o surgimento das camas box, as cabeceiras começaram a se tornar itens diferenciados pra cada estilo de quarto, tendo diversas funcionalidades como organização do ambiente, conforto, decoração e praticidade. O mercado oferece uma variedade enorme de opções de cabeceira, em se falando de tamanhos, formatos e materiais. Tudo pra que você escolha o modelo ideal pra complementar a decoração e o conforto da sua cama. Mas na hora de escolher o modelo ideal, podem surgir algumas dúvidas antes de sair comprando qualquer cabeceira. E pra te ajudar nessa missão, no vídeo de hoje eu separei todas as dicas necessárias pra te ajudar a escolher o modelo ideal da cabeceira pra sua cama. Confira! Mas antes de qualquer outra coisa, já sabe, né? Deixa o seu like aqui no vídeo e se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ser sempre lembrado de todos os novos vídeos que forem entrando. E também pra me ajudar que esse vídeo alcance mais pessoas. Primeiramente, pra que serve uma cabeceira de cama? Essa pergunta pode ser até idiota, mas não é. As cabeceiras de cama possuem diversas opções, além de ser um item decorativo. Elas protegem a parede da cama contra arranhões e manchas. Servem também de apoio pras costas nos momentos de leitura ou até mesmo assistindo TV. Ajudam também a dar mais conforto térmico e visual ao quarto. E também ajudam a isolar a cama da parede fria. E como eu já disse, no mercado você encontra diversas opções de cabeceira em se falando de materiais, tamanhos e modelos. E pra te ajudar, vamos aos principais pontos que se deve analisar na hora da escolha. Os materiais utilizados são os mais diversos possíveis. Materiais que você nem imaginaria utilizar, entre eles a madeira, acrílico, pintura, adesivos, estofados, entre inúmeros outros. E a sua escolha vai depender bastante da função que você queira dar a ela, o toque que deseja e o estilo decorativo do ambiente. E hoje eu vou falar sobre os materiais que são mais comuns de serem vistos. Começando pela madeira. Os modelos de cabeceiras em madeira podem ir dos mais simples aos mais rústicos. As opções de madeira são as mais variadas possíveis. Porém, a mais comum de se utilizar é o MDF. Pois oferece um melhor custo-benefício, além de ser bastante versátil. Com esse material você consegue modelar de acordo com as suas necessidades, como por exemplo, embutir uma mesinha de cabeceira, colocar uma prateleira, estante, frisos, nichos e etc. A madeira com tonalidade mais clara é ideal pra quem deseja uma decoração mais clean e minimalista. Você pode também pintar a madeira, acrescentando um toque de coroquá. E agora falando sobre as estofadas, os modelos de cabeceiras estofadas provavelmente sejam as das mais usadas hoje em dia. Pois apesar de ser um pouquinho mais cara, é perfeita pra dar mais conforto ao quarto. A escolha do tecido é quem irá decidir o estilo de decoração do quarto. Entre os mais utilizados estão o linho, o suede, o veludo e o couro. Aqui você também tem diversas opções de modelos e cores a se escolher. Capitonê, botonê, placas ou até mesmo lisa. As cabeceiras em ferro lembram aquelas camas de antigamente que dão um ar bem diferente ao quarto. A depender do modelo da cabeceira, elas acabam dando um estilo mais industrial à decoração também. Esse tipo de material é super resistente. Porém, elas não são confortáveis. O que pode ser até mesmo uma desvantagem. E se você tiver pouco dinheiro pra investir na cabeceira, os adesivos podem ser uma boa pedida pra quem quer autonomizar. O interessante nesse tipo de material é que você pode personalizar a decoração do quarto com o desenho que desejar. Fazendo algo exclusivo pra você. Uma febre na decoração, o palette é uma outra opção baratinha e ao mesmo tempo sustentável. Essa opção permite você mesmo fazer a sua cabeceira e ao mesmo tempo acabar economizando dinheiro. Mas lembre-se de lixar a madeira do palette pra tirar qualquer resquíciozinho de farpa. Podendo depois até mesmo pintar da cor que desejar ou até mesmo deixar in natura. Fica a seu critério. Você tá querendo dar uma mudada na decoração da sua casa, mas muitas vezes fica perdido pra conseguir organizar todas as ideias que vem à mente? Que tal uma consultoria online personalizada de acordo com as suas necessidades? Nela eu vou te ajudar a organizar todas as suas ideias e deixar a sua casa ainda mais linda e com a sua cara. Pra saber mais informações dos tipos de consultoria, preços e como elas funcionam, o link é esse aqui, mas eu também vou colocar aqui embaixo na descrição. Outro ponto a se levar em consideração na hora da escolha é o tamanho. Do que adianta comprar uma cabeceira linda, dos sonhos, se ela não cabe no espaço atrás da cama? Defina primeiramente o tamanho da cabeceira, se ela vai ficar do tamanho da cama, passando um pouquinho ou na parede inteira. Apesar de não ter uma regra fixa pra altura da cabeceira, o ideal é pensar que ela deve dar apoio total às costas quando estiver encostada nela, enquanto você lê um livro ou até mesmo assiste uma televisão. Os modelos que chegam até o teto dão a sensação que o pé direito é maior, mas caso não queira que ela chegue até o teto, você pode fazer até meia parede com a altura de 1,30 do chão. Continuando a falar de medidas para cabeceiras, vou dar algumas dicas em relação ao tamanho do quarto. Os quartos estreitos são aqueles que não possuem muito espaço nas laterais da cama. E na hora de escolher o tamanho de cabeceira pra esse tipo de quarto, o ideal é que ela consiga cobrir todo o comprimento da parede e que seja relativamente baixa. Dessa forma faz com que dê a sensação de alongamento do quarto, deixando o visual mais amplo. Opte também por tons mais neutros e se possível da mesma cor da parede, igualando as cores. Pois acaba não cortando a parede, deixando a sensação que o ambiente é maior. Em quartos de pé direito baixo, nesse quarto, o ideal é optar por cabeceiras altas e compridas na vertical, que cheguem até o teto, dando a sensação de alongamento do pé direito. E para quartos de tamanhos médios, nesse caso aqui não necessita que se corrija nada, como a altura ou a largura do quarto. Por isso, nesse tipo de quarto você pode brincar com as medidas e fazer do jeito que quiser. Mas o ideal ainda é que siga a proporcionalidade do espaço e faça uma cabeceira em tamanho médio. Isso significa que a cabeceira deve ter a metade do tamanho da parede em que será inserida. E na altura a mesma coisa, somente pegar as medidas e dividir por dois. Claro que aqui é somente uma indicação, tá? Sobre a cor você também pode brincar e criar um destaque com a parede. Para dar um charme a mais e um toque de conforto, que tal adicionar uma iluminação indireta na sua cabeceira? Você pode colocar arandelas instaladas nas laterais da cama, até fitas de LED embutidas na própria cabeceira. Além de ajudar a iluminar o ambiente com conforto, a iluminação dá um toque de aconchego. No caso das arandelas, até mesmo ajudam a ler um livro, além de dar um toque de sofisticação na decoração. A seguir vou dar algumas inspirações. Que tal misturar dois tipos de materiais? Pode ser estofada com espelho, estofada com madeira, colocar papel de parede, boazerri. Você pode instalar mesinhas de cabeceira juntos com a cabeceira, fazer a cabeceira toda ripadinha, cabeceira de tijolinho, ou até mesmo colocar um espaçozinho em cima da cabeceira para apoiar quadros, entre várias outras ideias. E se quiser mais ideias de cabeceiras lindas e baratas, assista esse vídeo aqui do card. E é isso, uniformes. As cabeceiras vão muito além da estética. E para que a escolha seja perfeita, é preciso analisar alguns pontos. E no vídeo de hoje eu dei todas as dicas necessárias para isso. E aí, curtiu o vídeo? Espero realmente que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se gostou dele, deixa o seu like. Aproveita e também não deixe de compartilhar com seus amigos no WhatsApp e até mesmo no Facebook. Lembrando que todas as terças e quintas, novos vídeos sempre de 19 horas. Aproveita e para assistir os vídeos que estão aparecendo aqui na tela final. Beijo, nos vemos na obra. Fui!